E fala galera do canal do meu pai, tropa, hoje eu tô com um vídeo no canal do meu pai, beleza? Mano, vamos tá ensinando vocês como tá mexendo no aplicativo, tá dando muito dinheiro, né meu pai, beleza tropa? Ó, cê vai tá, quando cê entrar, cê vai louco, sabe quando cê vem aqui, meu pai tropinha? Olha, ele tem aí o dinheiro e esse negócio aqui, essa moeda dá pra sacar. Ó, esse daqui é o código, beleza? Tropinha, eu vou tá deixando o link na descrição. São esse daqui, se você instalar, você copia meu código e instala, você começa ganhando um real, beleza? Meu pai instalou pelo meu link, ele ganhou um real, olha lá, ganhou dinheiro, beleza? Então tropinha, mano, é muito fácil, é só você copiar e você vai colocando algumas coisas aí, beleza? Se você gostou, tropinha, esse vídeo foi meio rápido, só pra eu estar mostrando, ó, tem um monte de coisa aí, ó, vídeo, um monte de coisa, beleza? Ó, tem, cê tá namorando? Não. Ó, tá nem, mano. Nossa, eu ia pedir pra ficar com o tio, mas pode pedir assim. Quer ficar comigo? Não. Nossa, é bruxo. Aí, tem um monte de negócio, de abaixar o vídeo, beleza? Aí tropinha, é a conta do meu pai, ó, Linha da Cássia Oliveira. Deixa eu dar uma aqui, colocando uma escola. Menina. Não, tropinha, bora, tá, finalizar um vídeo. Um abraço do, do Gabriel, tropinha, o link vai estar na descrição do meu canal, beleza? Não, não sei se vai estar no link desse canal, mas eu vou deixar pra vocês, tá bom? Um abraço do Gabriel, do canal do meu pai. Fui, fui. Espera, tropinha, primeiro, só bora tá colocando aqui, ó. Aí, tropinha. Um abraço. Fui. Tropinha, manda, deixa eu dar um like, se inscreve no canal do meu pai. Falou. Tchau. Tchau.